Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Digitaquinas, é putaria porra Putaria pra bata loucona, ela só quer se divertir Taca, 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 lá, taca, 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 taca aqui Taca aqui, taca aqui, taca, taca, taca aqui Taca aqui, taca aqui, taca, taca, taca aqui Ela quer se divertir Taca, 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 taca aqui, taca, taca, taca aqui O piranha desce lindo porque aqui tá gostosinho Gostosinho, 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 gostosinho Heliópolis, Iraquinho, no Jardim Maringá Em São Bernardo do Campo é só as fiel de fechar As que bebe fica louca, não tá nem aí pra nada Aparecendo até desfile o baile funk Da quebrala, da ga, da ga, da quebrala Da ga, da ga, da quebrala Da ga, da ga, da quebrala Da ga, da ga, da ga, da quebrala Cola lá no Grajaú Que elas fortalecem A prima bebe, desce e se entorpece No bailão com as amigas E se o clima tá gostoso Então deixa eu te explicar Joga, 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 joga Tchete é capua Kika, kika, kika Kika, kika sem parar Joga, 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 joga Tchete é capua Kika, kika, kika Kika, kika sem parar Joga, 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 joga Tchete é capua Ae, prepara o capacete Porque está vindo pedradas DJ da Trindas O bicho vai pegar O taria brava tá loucona Ela só quer se divertir Taca, 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 taca La, taca, 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 taca Taca aqui, taca aqui Taca, 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 taca aqui Taca aqui, taca aqui Ela quer se divertir Taca, 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 taca Taca aqui, taca aqui Taca, taca, taca aqui O peronha desce lindo Porque aqui ta Gostosi, 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 Gostosi Eliópolis, Iraquinho, Jardim Maringá Em São Bernardo do campo é só as fiel de fechar As que bebem fica louco, ah não ta nem aí pra nada Parecendo até desfile o baile funk daqui Cola lá no Grajaú, que elas fortalecem A prima bebe, desce e se torpece no bailão com as amigas E se o clima tá gostoso, então deixa eu te explicar Joga, 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 tchete é tapuá Kika, 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 sem parar Joga, 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 tchete é tapuá Kika, 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 sem parar Joga, 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 tchete é tapuá Oh! 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 Tapa pro outro mulek